Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como criar grupo de melhores amigos dentro do Instagram, tá bom? Então vem comigo! E pra quem ainda não me conhece, meu nome é Daiane, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui você vai encontrar muitas dicas, truques e tutoriais pra você que está começando a empreender na internet. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui pra receber mais dicas como essa. Me segue também lá no Instagram, o meu arroba é Daiane Aizel, tá aparecendo bem aqui em cima pra vocês e tem um link aqui na descrição também. Então termina de assistir esse vídeo aqui e já vai lá me seguir. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como criar melhores amigos no Instagram. Essa função é bem legal pra caso você esteja compartilhando uma sequência de stories que você não quer que todo mundo veja, né? Você quer apenas, sei lá, só a sua família ou só amigos mais próximos vejam aqueles stories. Então você consegue selecionar o grupo de pessoas que você quer compartilhar aquele momento. Essa função também está sendo muito utilizada por empreendedores que às vezes querem colocar um grupo de alunos dentro desse melhores amigos, né? E é onde o pessoal chama de close friends. E ali eles também compartilham conteúdos exclusivos, onde você pode até cobrar um valor pra pessoa ficar dentro desse close friend, consumindo esse conteúdo extra que você entrega. Enfim, gente, essa função é bem legal e bem útil pra esse tipo de situação, tá bom? Vambora lá pra tela do meu celular que eu vou mostrar pra vocês como fazer isso. Vocês vão ver que é bem fácil. Então eu estou aqui no meu stories. Eu separei aqui uma foto, tá? Faz de conta que eu quero compartilhar essa foto só com os meus melhores amigos. Vamos supor que eu já tivesse um grupo aqui de melhores amigos, tá? Pra compartilhar aqui nos stories. Quando eu clicasse aqui embaixo, olha, amigos próximos, esse stories já ia ser publicado pra esses melhores amigos. Mas eu ainda não adicionei ninguém. Então eu vou clicar aqui pra vocês verem que aí vai pedir pra eu adicionar esses amigos, tá? Então vamos fazer isso junto. Olha, cliquei. E aqui apareceu todos... Todo mundo que eu tenho no meu perfil. Todo mundo que eu sigo, tá? E aí você vai selecionar aqui quem que você quer que faça parte desses amigos próximos pra você. Eu vou colocar aqui eu e a minha mãe, tá? Não vou colocar mais ninguém. Vai ficar... Eu não, né? Na verdade peguei o perfil da minha filha e um perfil outro aqui da minha mãe. Vou colocar aqui é só pra mostrar pra vocês mesmo. Aqui agora, se eu clicar... Olha só. Já foi postado, tá bom? E aí só o perfil da minha filha e da minha mãe que vão ver esses stories. Quando você entra aqui no seu stories, você vai ver que aqui em cima vai ficar esse sinalzinho verde aqui em cima. E aí quando você clica nele, você tem acesso aqui aos seus melhores amigos. Aí você consegue ver quem que tá fazendo parte, tá bom? E aí você consegue remover, adicionar quem você quiser aqui, tá? Agora só pra vocês verem, quando você for postar um próximo stories aqui pros melhores amigos, quando você adicionar aqui, vou pegar aqui uma foto, e aí você clicar aqui em amigos próximos, já vai ir, entendeu? Não vai abrir a página lá pra você adicionar outras pessoas ou remover. Se você quiser fazer isso, vou pegar outra foto aqui, aí você vai clicar nessa setinha, tá bom? Clicando nessa setinha, você clica ali em melhores amigos, e aí você consegue mudar. De repente você quer que seja um outro grupo de pessoas, e aí você consegue mudar isso daqui aqui, tá bom? E aí sim você vai e clica ali no verdinho, nos melhores amigos, que aí essa publicação já vai ser feita, tá bom? Então é isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E ativa o sininho das notificações, que toda terça e sexta-feira tem vídeo novo por aqui, tá bom? Eu já vou indo nessa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.